Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer a minha finalização atualizada trazendo uma resenha sobre o produto da Mari Morena, que é o gel de linhaça Sim, esse vídeo é um dois em um Na verdade, gente, nesse vídeo eu vou usar todos os meus produtos favoritos pra finalização no momento Atualmente eu estou amando o gel de linhaça da Mari Morena E eu acho que, tipo assim, vale muito a pena trazer um vídeo dele Então eu logo trouxe, né, esse vídeo pra vocês, que é o olivinho dela Vou usar também o meu favorito no momento, que é o açaí pra caixa da Lola E claro, a minha nova aquisição, que na verdade foi um recebido da Dermabol Que é a minha Tangle Teaser, que é a minha escova favorita do momento Pra pentear, pra finalizar, eu acho ela muito multi-uso, tá? Então, esses três produtos vocês vão encontrar na loja Dermabox, tá? Então eu vou deixar meu cupom de desconto aqui, juntamente com o link pra vocês Então esses três itens aqui são os que eu mais estou curtindo usar na finalização Recentemente eu cortei o cabelo, mas eu não trouxe nenhum vídeo aqui pra vocês Porque não foi nada demais, eu só fiz camadas no corte que eu tinha feito anteriormente Então foi, tipo, basicamente isso Mas se vocês quiserem ver, tem vídeo lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também Eu fiz, tipo, um mini-vlog, tal, mostrando o antes, né? O depois do meu cabelo, alguma coisa do tipo Ó, fiz um tratamento muito legal Vai vir aqui pro canal Inclusive vai ser, tipo, um videozinho meio detox, assim Algo assim, que tinha muito tempo que eu não lavo o cabelo Então minha raiz tava daquele modelo Já que eu tenho dermatite seborréica Então, assim, imagina como tava essa raiz Essa escova, pessoal, ela é maravilhosa Vocês viram a facilidade? Se fosse uma outra escova era dura Mas essa não, ela é muito macia E realmente faz uma diferença imensa Porque ela não rebenta seu cabelo Então, assim, ela é muito facinha Eu venho desembaraçando ela, não tem segredo As cerdas dela é muito molinha Sério, ela é muito molinha Sabe? Nossa, é muito bom Muito bom mesmo Ela é muito boa E ela tem um espaçamento até legal Então dá pra fazer finalização também Fora que esse cabo dela aqui, ó Ele não fica úmido, sabe? Então não fica escorregando Não é difícil de pentear Nada do tipo Agora eu vou aplicar o pinga Esse aqui é de açaí pra cachir Inclusive a gente já tem vídeo de resenha aqui deles no canal Que eu fiz pra vocês Que, assim, meu favorito, real No meu cabelo Ele dá uma leve pesada, tá, gente? Ele dá uma boa alinhada, assim Ele dá aquela maciez pro fio Engraçado De todos da linha pinga Ele é o único que entrega esse meu cabelo Ele entrega muita maciez E muito, muito alinhamento Sabe? É uma sensação diferente E como eu disse no vídeo pra vocês Eu gosto de aplicar ele antes da finalização Antes de aplicar o produto É, inclusive também Esse é um dos segredos que eu faço Pra conseguir usar produto em gel Assim, pra finalizar Tá? Então, esse produtinho aqui Ele vem em 200ml Ele é liberado tanto no quanto low pool Ele é vegano E a composição dele é muito legal Ela é bem hidratante Tem bastante óleo Tem bastante extrato de frutas Então, não é um gel como outro qualquer Tanto que pra mim Ele tem um grande diferencial Que é isso Que ele não deixa o seu cabelo seco Ele não resseca o seu fio Entende? Ele não entrega aquela sensação ruim De ressecamento pro cabelo Então, muito pelo contrário Ele deixa o cabelo bem, bem levinho Olha a textura desse gel Ele é como se fosse, gente Um creme Sabe? Só que em formato gel Ele é um gelzinho Tá? Só que ele tem uma cor mais esbranquiçada Ele tem bastante liga Ó Então, ele tem esse efeito teia Muito, muito, muito O que eu acho que, assim É basicamente o porquê da perfeição dele Eu gosto de aplicar assim Na mechinha bem úmida Não precisa estar molhada, tá? Mas eu gosto de aplicar um óleo antes Principalmente esse aqui Da Lola Porque eu acho que ele dá essa maciez Entrega esse alinhamento, sabe? Ele entrega essa nutrição pro seu fio Essa hidratação legal Então, ele acaba ajudando muito no... Na desenvoltura do produto, sabe? Tipo, pra aplicação Não fica aquele produto difícil de aplicar Claro que com o cabelo mais seco é mais difícil Então, por isso que eu gosto de aplicar com o cabelo Basicamente, gente, ó Eu venho e faço isso aqui Ele não vai pesar no seu cabelo Ele é bem mais leve E por isso que eu tô gostando Porque eu tô numa fase de gostar do meu cabelo mais soltinho Aí, agora eu vou aplicar mais Inclusive, já está acabando ele Tá? Nossa, eu precisava ter pedido reposição Esqueci Mas, enfim, ó Aí, agora Como essa mecha tá meio grande Eu vou dividir ela aqui E vou aplicar só aqui Eu não gosto de aplicar em mechas muito grandes, tá? Eu gosto de aplicar uma certa quantidade, assim, de produto Então não é pouco produto que eu gosto de aplicar Eu gosto de aplicar um pouquinho mais Pra segurar mais um pouquinho, tá? Porque você consegue com ele camadas Então você consegue deixar o cabelo tanto, tipo, mais baixinho, né? Mais no lugar Quanto mais volumoso também, mais soltinho Isso é uma coisa que eu gosto dele Porque você consegue criar camadas Claro que aplicar em excesso, assim, muito produto, gente Não funciona muito bem É, o cabelo fica muito pegajoso Isso é uma coisa ruim Nessa mecha eu achei que eu apliquei pouco Então eu vou aplicar um pouquinho mais Que eu senti que eu apliquei pouco, sabe? O cabelo tá meio seco, assim E vou repetir esse processo em todo o meu cabelo Tá? Basicamente Só que, assim, como o meu cabelo tá bem desembaraçado Porque essa escova é maravilhosa Sério, gente, essa escova, ela é incrível Muito boa Eu tô viciada nela Eu não consigo pentear meu cabelo de outro jeito É muito ruim Não sei como que eu não usei ela antes Eu sabia que ela era bem famosinha Né? Mas eu não sabia o porquê E agora eu sei Porque ela é maravilhosa demais Ó, dividi aqui Detalhe do cheiro dele Ele não tem um cheiro muito doce Mas também não é um cheiro Muito chamativo, tá? É um cheiro meio que linhaça Real, sabe? Não é um cheiro muito agradável Não é um cheiro que eu gosto de sentir Mas também não é um cheiro ruim Tá bom? Pode ser que alguém não goste do cheiro Porque cheiro é uma coisa muito relativa, né? Muito pessoal Mas é um cheiro que pra mim é assim Como aqui na minha cidade fala Não fede nem cheira Entendeu? Ó, apliquei O detalhe desse produto é que ele deixa o durinho no cabelo Tá? Então depois a gente vem com um pouquinho mais de óleo Pra quebrar esse durinho Eu aplico, gente Essa quantidade Basicamente em cada mechinha Mas Eu costumo fazer mechinhas pequenas Pra facilitar na hora de aplicar o produto no meu cabelo Porque eu não quero aplicar Tipo, um pouco produto Sabe? Tipo, pra mecha Então eu aplico menos produto Mas em mechas também pequenas Que eu acho que é proporcional Tá vendo? Então é mechinhas menorzinhas Vamos fazer mais aqui Aproveitando que eu já tô aqui Vou fazer meio que um restinho aqui do cabelo E finaliza e fala O que vocês acham? Atualmente, gente Eu estou um pouco sumida daqui É do YouTube, né? Mas tem um porquê Aqui na verdade é a rede social que eu mais gosto Porque foi aqui que eu comecei Eu não comecei no Instagram Né? Nas outras plataformas Eu comecei aqui E... É o lugar que eu mais me sinto bem gravando Até porque eu tenho um público muito legal aqui Tipo, eu não tenho muito hater, né? A vez em quando aparece um ou outro Mas a gente ignora As coisas mudaram muito por aqui no off, né? Tipo, aqui deu ruim Esse pedaço Mudaram muito aqui Porque hoje eu sou casada, né? A gente divide contas de casa Boletos Que é horrível, né? Quando eu morava com os meus pais Eu acho que era mais fácil, assim, manter o canal É, teve um tempo que eu trabalhei Quinta, sexta e sábado somente na empresa E aí eu ganhava o proporcional a isso E tava tudo bem Porque ano passado foi um ano muito bom Ano passado eu tive muitas publis, né? Então, assim, nossa, foi maravilhoso Foi o ano das minhas publis Foi o primeiro ano que eu tive publicidade real E eu fiquei muito feliz Eu trabalhei com a Niata Shopping dos Cosméticos, né? Enfim, fui um tempo ali Da time da Niata O que foi maravilhoso Porque é uma marca muito legal Eu gostei muito deles Inclusive ainda tenho produtos deles aqui E amo, amo mesmo Principalmente o finalizador deles É maravilhoso Mas, assim, a vida continua Fora que eu tenho planos, né? E o YouTube ainda não é a minha principal renda Me dá alguma renda Mas ainda não é a minha principal renda Então eu tive que ficar fixa na empresa onde eu trabalho E atualmente eu trabalho de segunda a sábado No horário comercial Sábado que é até duas eu acho que eu trabalho Mas é porque eu entro onze Eu entro mais tarde E meu cargo lá também é um cargo legal, né? Então é mais tranquilo Assim, não é um cargo muito pesado Só que a carga horária é uma carga horária Acho que grande parte das pessoas que trabalham fora de casa Tem essa carga horária Que é de oito horas semanais Quatro horas no fim de semana Aquela carga horária é bacana, né? Mas a empresa onde eu trabalho é legal E aí por isso Minha rotina tá muito louca Não estou conseguindo gravar muitos conteúdos Trazer muita coisa Ter dois vídeos por semana Tô tentando manter a constância com o vídeo por semana Inclusive hoje é domingo de Páscoa E eu estou aqui gravando vídeo pra vocês Né? Mas eu queria muito voltar a gravar logo Porque já tinha uns dias que eu não gravava vídeo Tava sentindo falta E eu gosto muito de gravar vídeo pra cá As outras redes sociais Eu acho que é difícil demais Sabe? Eu não tenho muito saco Pra o tal do algoritmo E o do YouTube eu já entendo como ele funciona É uma rede de pesquisa Então Acaba sendo Não é mais fácil Mas eu sou a mais acostumada já Eu acho aqui muito mais tranquilo pra mim E eu me sinto mais confortável aqui também Do que nas outras Até porque Grande parte de vocês sabem que eu não sou muito de expor minha vida Tipo Expor mesmo minha vida Aqui no off Meu marido Minhas coisas Eu não sou muito de expor Porque eu não sou muito assim Eu exponho meu cabelo Exponho eu Gosto de mostrar as coisas que eu faço E tal Mas a minha vida em si Eu não sou muito de expor Não acho isso legal Não é confortável pra mim Mas eu tava sentindo muita falta de vocês Aqui De gravar, né? De criar conteúdo O que eu acho muito legal Principalmente pra cá Enfim Aí é por isso que eu dei uma leve sumida Mas muita coisa aconteceu também, gente Muita coisa legal Tá? Muita coisa bacana Tá vindo parcerias muito legais Parcerias muito sonhadas Por mim E que os frutos estão vindo Além disso também Eu andei em vestir Em celular novo, né? Comprei a Ring Light Vocês estão vendo aqui Atualmente eu tô gravando muito com ela E realmente vale muito a pena E tem um outro porém também A rotina do meu dia a dia mudou muito Então Muita coisa que fazia sentido antes Hoje não faz Hoje eu gosto de ter Equipamentos e tudo Muito mais otimizado Eu gosto de gravar o áudio pelo celular E uso a minha câmera Minha câmera Ela já é mais antiga que eu Porque eu comprei ela em 2014 Então a gente tá em 2022 Então a bichinha Aguenta o tranco Mas logo logo eu troco ela Mas por agora não é uma prioridade Até porque eu comprei um iPhone 11 Pro Max Ele é um 11 E ele é ótimo Muito bom, muito bom Vale muito a pena E a câmera dele é linda Maravilhosa É, pra criação de conteúdo Principalmente no Instagram, né Essas coisas E tá valendo muito a pena Então É isso Enfim, gente Eram essas coisinhas também Que eu queria falar E vamos voltar aqui no meu cabelo Terminei minha finalização E agora É deixar secar Eu gosto de secar no difusor Então Eu vou secar no difusor Pra vocês, tá Acho que aqui faltou Algum pedacinho Que eu tô sentindo que tá seco Isso é uma coisa legal também Que eu vou deixar de dica pra vocês De finalização de cabelo Que é o seguinte É A gente vai sentir A quantidade Que tá legal pro cabelo Quando você vê que a mecha Por inteiro Ela tem produto Tá Não precisa ser em excesso Mas você pode ir aplicando aos poucos Aqui em cima Bem aqui, ó Eu senti que tá Com nada de produto Então eu vou Então eu vou Aqui e aplico Eu não gosto De aplicar na raiz Do meu cabelo Por conta da Seborréa Né Não posso também Ficar muito tempo Sem lavar Dessa vez é porque Realmente eu fui muito Teimosa comigo mesma E fiquei enrolando Porque eu estava Morrendo de preguiça E eu queria muito Gravar vídeo pra vocês E que se eu não Gravar No dia que eu vou Lavar cabelo Eu não gravo Então E eu preciso mostrar Pra vocês o processo Eu sou um tipo de pessoa Que eu gosto de mostrar O processo Pra vocês verem Como foi aplicado Eu até chamo De vlog capilar Que é esse Compartilhamento De experiência Durante, né O processo de cuidado Que eu acho muito legal E eu acho que faz Muita diferença Pra vocês verem o resultado Tá bom? Então é isso Ó Já fiz aqui Vou dar uma balançada Aqui no cabelo A raiz dele Tá mais fofinha Porque eu não apliquei Produtos assim na raiz Tá? Aí Agora Eu vou amassar bem ele aqui Até porque ele ficou Muitos dias preso Vocês sabem que ele tá Todo marcado, né? Até porque ficou de coque Muitos dias Eu vou secar ele Acho que no difusor mesmo Né? E mostro pra vocês Quando eu voltar O resultado do meu cabelo Meus amores Esse aqui é o resultado Depois dele seco Mas sem quebrar o durinho Eu queria trazer, né Esse processo com vocês Pra gente fazer juntas Até pra já deixar Essa dica de como fazer isso E mostrar como o produto Se comporta Esse produto Ele acaba secando Bem mais rápido o cabelo Então ele não é Um tipo de produto Que dificulta a secagem Do seu fio Tanto que Não precisei secar o cabelo Com o difusor Acabei deixando secar naturalmente E secou muito rápido O meu cabelo Tá meio marcadinho Porque eu acabei Prendendo ele Mas assim Só pra mostrar pra vocês Como ficou O cabelo tá bem brilhoso E uma coisa É que o cabelo Tá bem soltinho É Eu vou usar um pouquinho De óleo Tá? Mas é bem pouquinho É do mesmo óleo Do açaí pra caxi Ó É bem pouquinho mesmo Vou Fazer assim Pra deixar as duas mãos Com óleo E vou vir quebrando Durinho Do cabelo Tá? Fica bastante durinho Mas não tem erro Você vai quebrando É bem facinho Não tem dificuldade Nenhuma Eu vou vir aqui Do outro lado também O que eu faço? Eu balanço bastante o cabelo Porque a intenção Não é deixar o cabelo Ahn Como fala É baixinho não Esse produto É como eu falei pra vocês Ele deixa o cabelo Mais soltinho E ele não é Do tipo de produto Que entrega muito peso Na minha opinião Acho que dá pra construir Esse peso Deixar ele mais baixinho Ou menos Né? Mais volumoso Ou menos Mas Ele A pegada dele Realmente é deixar o cabelo Mais soltinho Tá? É uma coisa muito legal dele E o legal Que depois que você quebra o durinho O cabelo fica muito macio Agora Eu já tô sentindo o cabelo Bem macio Ele não é daquele tipo de gel Que depois que seca Fica mais seco O que eu já senti com outros Que tem a mesma finalidade dele Que é finalizar Né? Sem você precisar de outro produto Sem creme Nada do tipo Assim Só ele você usa na finalização Você não precisa de outro produto Pra usar com ele Se você quiser usar Você pode usar ele como um gel Uma Um gel finalizador Eu acho que funciona super bem É Quando você quebra A gente vê Aqui eu tô vendo um monte de partícula Desse tipo de produto Acho muito engraçado Já quebrei um pouco do durinho Olha o tanto o cabelo Fica bonito, gente Olha isso Tem gente que gosta De deixar ele durinho Né? Eu sei que tem gente Que gosta Mas No meu caso Eu não acho que fica muito legal No meu cabelo Meu cabelo fica muito estranho Com ele sequinho Daquele jeito Olha a diferença já Olha aqui pra vocês verem, gente Olha a diferença Claro que Assim Ele entrega pouco Fator encolhimento É bem menor Que um creme comum Apesar que Na parte de baixo Meu cabelo O fator encolhimento Tá maior Mas ele entrega Bem menos Acho que tá dando Pra ver bem Né? O resultado Olha o tanto Que o cabelo Fica bonito E o tanto Que ele tá Soltinho Tá vendo? Mas tem caixinhos Assim Gente Olha esse depois Vê se não é um produto Que faz assim Uma mudança drástica No cabelo Esse produto aqui Pra mim Ele tem uma diferença Entre outros Que é o seguinte Ele deixa o seu cabelo definido? Sim Só que o da definição Que ele deixa no meu cabelo Gente É muito diferente Do que um creme Normal Né? Um creme comum Assim Creme de pentear real Né? Esse aqui Ele deixa meus cachos definidos Só que eu sinto Que meu cabelo Fica com menos Fator encolhimento É uma coisa que eu sinto Ele fica com menos definição Ele fica tipo assim Tá vendo? Fica cacheado Mas é uns cachos maiores Aqui embaixo Eu acho que fica mais fácil Da gente ver Vou tentar jogar aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo? Fica com bastante cachinhos E tudo Eu acho que é porque Ele não entrega Tanto o fator encolhimento Quanto Outros cremes de pentear É O cabelo fica bem Ó Bem soltinho Bem levinho É Ele entrega uma sensação Muito gostosa Pro cabelo É um finalizador Que na minha opinião Vale muito a pena Pra quem gosta De resultado De finalização Mais leve Mas ao mesmo tempo Que fixa Ele tem uma fixação Muito bacana Então ele não é Daquele tipo de produto Que você vai usar E ele não vai Ele não vai te entregar Um day after Claro Não é um day after Igual A um creme de pentear Que tem uma alta fixação Que deixa o cabelo Bem definidinho Né Bastante fator encolhimento Não é É um produto Que ele tem Uma pegada Diferente Porque ele entrega Mais volume Mais movimento Mas isso não quer dizer Que ele não alinha O seu cabelo E principalmente Que ele não consiga Entregar pro seu cabelo Fixação Então ele consegue sim No meu fio Ele consegue entregar Uma fixação O resultado é Praticamente esse aqui Eu acho que Na categoria dele Ele é o único Que consegue Entregar Esse mesmo poder De finalização Tá É As mesmas características Que ele entrega No meu cabelo Na finalização Elas são únicas dele É Já testei alguns produtos Que tem a mesma pegada Que ele Gente E não Tem outro igual Não tem Sério Porque a finalização Com ele Ela é tão maravilhosa O cabelo O cabelo fica brilhoso O cabelo tem definição Ele deixa o cabelo Soltinho Não fica aquele cabelo Áspero Não fica sem maciez Não fica sem movimento Entrega muito Muito brilho Porque é uma característica De entregar muito brilho Claro Entrega esse durinho Mas é muito fácil De quebrar ele Assim como eu mostrei Pra vocês Então não Tem dificuldade Nenhuma É um produto É um produto Que pra mim Vale muito a pena Ele tá aprovadíssimo Na minha opinião Tanto que eu fiz questão De trazer essa finalização Atualizada Mostrando os meus produtos Favoritos E já trazer uma resenha Sobre ele também Porque pra mim Valia muito a pena Vim mostrar esse processo De finalização Com ele E eu estou nessa fase De não querer Efeito encolhimento De querer muito Muita definição Muito pelo contrário Acho que pelo meu cabelo Tá um pouco mais curto Do que ele já teve anteriormente Eu tô nessa pegada De deixar ele Com mais movimento Menos efeito Menos efeito Encolhimento Porque senão ele fica Muito mais curto Do que ele já parece estar Né? E não é um resultado Que eu consigo Com outro produto Então é isso meus amores Esse aqui é o resultado final Me contem aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo O que vocês acharam Do resultado Usando esses produtos Se você já usou Algum desses produtos Qual foi o seu favorito E não esquece A gente tem cupom de desconto Na Dermabox Você vai encontrar Esses três produtos Lá na loja da Dermabox E eu vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês Tá bom? Então é isso meus amores Se você é nova por aqui Seja muito bem-vinda Se inscreva aqui no canal A gente tem vídeo novo Toda semana Não se esqueça também De me acompanhar Nas minhas redes sociais Todas estão aqui na descrição Se você é nova por aqui Se inscreve Deixa o seu gostei Comenta aqui embaixo E também compartilha Esse vídeo aí Nas suas redes sociais Então é isso meus amores Um super beijo Até a próxima Tchau Tchau